E aí DJ GM, é o GM, o beat Salve, um forte abraço sincero e leal Pros maloqueiros ver de guerra original Nós é periferia, chapa na bobina Em qualquer quebrada viro meu quintal Jardim 3 maloca que é minha raiz Foi lá que eu nasci, me tornei bigão Aqui tem 10 volts, 220 volts Aonde você trova os que não fica em chance Clima ensolarado, tem jogo no morro Tímido Itacar, os mané cabulou E queima gordurosa, põe fogo no pôr Valendo 50, caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias, tirei do baú Da leste, uma lenda criada em Jaú De chinelo e bermuda lá no Barracuda E eu me piquei com a louca lá da Sona Sul E eu vim de lá, vários também Da onde o filho chora e a mãe não vê O sonho dos maloca é viver feliz E muita malandragem pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A mim eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A mim eu carrego no peito e não largo por nada É que eu consegui comprar uma casa pra minha mãe Que eu consegui dar um carro do ano pro meu pai Em comemoração nós vai ter que estourar champanhe E lembrar no que é demais De soltar balão, brincar de polícia, ladrão, fogueira e rodar pião Há tempos de moleque Salve gordão, me deu fogo M e Felipe E hoje eu sou esse lipe que muita gente conhece Parceiro Jaca, Dudu, Vito e Dedé E quando eu tava bela e me levou num gol quadrado No estúdio do Pereira pra gravar o primeiro show E quando nós voltou nós teve que empurrar o carro Parceiro Cincão que me deu cinco do busão Pagou minha lotação e acreditou que eu ia chegar No meu primeiro show eu cantei pra cinco pessoas E uma dessas pessoas era ele que tava lá Ai que saudade de mandar o águima na esquina Ai que saudade dos parceiros no beat na palma Ai que saudade do futebol na rua de cima Deus proteja o meu quebrado Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A mim eu carrego no peito e não largo por nada Com nós é sem massagem O forte pros maloca lá das aquinagem Um pedaço do mafoque só tem malão Mas é preto no branco Eu sou corinthiano Não treme na base Nós é mesmo a fita Da mesma vontade que eu corri atrás de pipa Busquei o levante, mas nós ganha to demais Descalço no campinho já bebi água da bica Que tempo bom hein Pena que não volta mais Malanqueiragem já tá bem sentido Vila Aurora Quebrada sinistra Coroca não cola Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul Que a norte meu mano É nós que toca Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A mim eu carrego no peito e não largo por nada Do Vila Aurora é de onde eu vim e aprendi Que pra sair você tem que saber chegar Iluminada por Deus seja todas as quebradas Minha voz agora vai rolando pelo ar O pote com o Jardim Peri Logo ali No boi maiada é vários parceiro por lá Paco de um samba Lapeira Vila Maria Com funk no Elisa Bota tag é pa rosna Giro no morro do Fontanes Várias top Faciando Zona Norte Destacando a localização Para as bebelas desfilando Outras dela disputando Pra ver que aqui vem capando em cima do navão É só malandro bom Futuras menos assim Spot ou do Rojão Mais um gol da Shaolin Mais uma de velho Pra nova geração Se quer evoluir Melhor no nosso canal Independente de onde for Salve pra todas as quebradas E aí pali Pra mim eu carrego no peito e não largo por nada Eu vim da onde várias não viram o filho crescer Eu vim da onde nós sobrevivia com o povo Aonde o filho chora mas não casa a mãe não vê Porque tá tendo que cuidar do filho dos outros Tento puxar minha capivara e viu que nós não é bobo Sem tropeçar na caminhada e sem mandar recado Comédia sabe que nós tá fazendo um truco No RJ nós desenrola que nós troca um papo Vila Vintém, Vila Kennedy, Vila Aliança A facção é fã indígena e nós criança Querem em contrato pelos acessos da CDD Complexo da Penha, Vidigal, Rocinha, Nova Holanda Dia de domingo nós desce pra praça Dia de final nós que levanta tanto Nós é pegada de macaco, o melhor da varga Menor são brabo na bola e brabo na porrada Tiro pro alto, campeonato Arrabitando, carreipipando Nós não nasceu filho de pai assustado A maioria nasceu com pai comprando cigão Independente de onde for Salve pra todas quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada E aê morrão Já de três marias Life é alerte Alô papaiá Fé em Deus e nas crianças E um forte abraço pra todas as quebradas Falou mano É o GM do beat E placar no mais um E placar no mais um